Agora uma notícia para os rio-pretenses se orgulharem. A cidade conquistou o primeiro lugar no ranking nacional de saneamento básico, com nota máxima em todos os critérios analisados. Algo histórico. Segundo o IBGR, o Preto tem hoje uma população de quase 470 mil pessoas. Praticamente todas elas contam com acesso a água potável e coleta e tratamento de esgoto. A cidade também é exemplo com relação ao desperdício de água tratada. As perdas estão abaixo da meta de até 25%, estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Os investimentos em serviços de saneamento são constantes. Só que neste sistema de coleta, afastamento e recalque de esgoto, foram aplicados mais de 21 milhões de reais. Na recente reforma e ampliação da estação de tratamento de água, foram gastos cerca de 45 milhões de reais. Por habitante, Rio Preto investe em média 124 reais e 66 centavos por ano. Muito acima da média nacional, que em 2021 foi de 82 reais por habitante. A cidade cresce e ela tem que ser sustentável. E se não tiver a infraestrutura de água e esgoto, essa sustentabilidade se perde e a qualidade de vida das pessoas vai lá embaixo. Então o que a gente tem feito? Manter investimentos, manter uma tarifa adequada, que possibilita tanto fazer novos investimentos como amortizar nossa dívida. Consideradas essas informações, além de outras fornecidas pelos prestadores de serviços de saneamento básico presente em cada um dos municípios brasileiros, Rio Preto conquistou o primeiro lugar no ranking do saneamento 2023, realizado pelo Instituto Trata Brasil. E foi a primeira cidade na história do levantamento a conseguir nota máxima em todos os critérios analisados. Já vimos numa posição de destaque e com as obras que temos realizado todos os anos, nos levou a essa situação de ter o melhor serviço de saneamento básico, de água e de esgoto tratados do Brasil. Isso é orgulho para São José do Rio Preto. Nos dá muita responsabilidade porque é um trabalho que tem que ser continuado. A realidade no Brasil ainda é de desigualdade sanitária e social. A estimativa é de que 35 milhões de pessoas não tenham acesso à água tratada e 100 milhões não tenham acesso à coleta de esgoto, situação que reflete na qualidade de vida da população.